E aí galera, beleza? Beleza? Sextil o Gozo então Foi feita aqui a troca de óleo do Mustang Gozo Da minha patroa, da minha mulher Da minha Ford, concessionária Procurei fazer uns vídeos aí pra vocês Vamos vazar agora né Vamos entrar aqui no Mustang Gozo e acelerar Acelerar que o dia vai ser longo Uh bruto Tá o cinto aqui Então Espero que vocês tenham gostado aí Desses vídeos que eu trouxe pra vocês Hoje Aqui na concessionária Ford E Vocês viram aí como é que é né galera Fui pego ali de surpresa Fazendo os vídeos ali Olha o tanto de carro ainda aí pra gente Mostrar pra vocês O tanto de carro que eles tem à venda aqui É carro demais Acho que o carro fica até na terra ali Não tá cabendo Então fui pego de surpresa ali Pelo segurança ali dentro do salão do automóvel ali E pelo cara da oficina ali Falou que não né Não pode filmar aqui e tal O cara da oficina falou O cara lá do salão até que foi gente boa Só queria saber A razão De eu estar fazendo os vídeos Eu expliquei pra ele Ele falou Não tá ok Então pode Ficar de boa aí Fiz os vídeos pra vocês Só de boa E Se você não tá inscrito no canal Gostou dos vídeos Se inscreva aí Pra dar essa força Compartilha Deixa seu like aí Ou seu dislike Se você não gostou Se você não gostou Mas se você deixar seu dislike É... Deixa aí Escreve embaixo O comentário Eu deixei o dislike Por isso Por isso Por isso Entendeu Pra gente saber Aonde que a gente tá errando Aonde que a gente tá Pecando Pra poder Tá melhorando Entendeu Só deixar o dislike A gente fica meio perdido Porque A gente nunca sabe Por que Algumas pessoas Não gostaram dos vídeos De algum dos vídeos Não sei Certo E Então Se você deixar um dislike Deixa razão Escreve aí Por que Você não gostou Do vídeo Alguma coisa Que você achou Que ficou 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 ruim Entendeu Que aí eu procuro melhorar Nos próximos vídeos Certo É isso aí Tamo indo pra casa Vamos pegar A Huawei Agora aqui A Freeway Foi feita a troca de óleo Troca de filtro Uma revisãozinha básica No carro aí Primeira revisão dele Foi tudo por conta Da Ford E Eles ainda perguntaram Se eu queria que lavasse o carro Mas eu tava meio com pressa Eu falei Não precisa não Parece mesmo Entendeu Mas eles perguntaram lá Você quer que manda lavar o carro Mas aí Como eu tô com um pouco de pressa Eu Eu resolvi que não precisava Né Aí eles liberaram lá E eu acelerei E a gente tá indo pra casa E é isso aí galera Um abraço a todo mundo A todo mundo que me acompanha aí Muito obrigado Pelo carinho de vocês Muito obrigado por vocês Se inscreverem no canal Pra ajudar a dar essa força Por vocês divulgarem Através das redes sociais Os vídeos E A gente se vê no próximo Beleza? Deus abençoe todo mundo aí A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau